Oi pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa atividade pra vocês de palito de sorvete com imã Peguei o palito de sorvete, eu pintei com caretinha, mas ó, não deu muito certo não Acho que eu tenho que usar outro tipo de tinta porque pega na mão, né? Mancha tudo Mas tá valendo, então eu grudei dois imãs em cada lado E essa atividade é muito bacana pra criatividade e coordenação motora O que você tá fazendo, filho? Uau, que bonito! Você consegue fazer um triângulo? Tio Então vamos ver se você consegue fazer um triângulo E o Enzo, tá fazendo o que, Enzo? Batata roxa Tá fazendo batata roxa? Sim Nossa! Consegui triângulo Ah, você conseguiu triângulo! Parabéns! Que lindo! E um quadrado? Você consegue fazer um quadrado? Sim Olha o Enzo fazendo, parece uma ponte do Enzo Mamãe abriu Hã? Mamãe abriu Mamãe abriu? Não Abriu o Haku Ei Abriu o Haku Ei? Sim Mamãe Quadrado assim que faz Uau, um quadrado, Henrique Quadrado Ai, ai, ai Muito legal Olha, Dai O que é isso aqui? Olha, Enzo Pipa E esse aí? Número 7 Ah, é um 7 Agora é o número 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 Uma casinha Uma casinha? Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Ó Aí onde o torto morava Torta Você fez uma casinha também? Isso aí é a torta Olha, um dia o homenzinho torto É o torto Tudo que era Torta 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 Ah Do Rio Faz assim também Torta É, o Cristo Redentor, né, filho? Não é mais É de Babel Olha, o Enzo fez a torre de Babel Que lindo Ai, que menino mais inteligente Muito criativo, Enzo Olha, o Henrique fez um W Um W Um W Um W A escola verde 22 Ai, a escola verde Olha que é a escola verde Olha a escola verde Cadê a mamãe? Tô trabalhando Mamãe A mamãe tá trabalhando E o Enzo tá na escola verde? Sim Ai, que lindo Enzo tá brincando de bolinha? Sim Ai Que menino mais esperto Oi? Roboto Roboto? Sim Olha o robô do Enzo É o Ima Oi Esse é tomar banho? Olha o Enzo Tá tomando banho Mostra aqui se eu tomo banho Aqui, ó Gente, eu falo pra vocês Não pintarem os palitinhos com canetinha Pintem com, sei lá Uma tinta que não sai Porque a canetinha, ó Deixa eu ver sua mão Se ficou, Henrique Azul Faz assim Nossa, Henrique Seu dedo ficou azul da canetinha E do Enzo Vixe Mas tá bom, né? O importante é que vocês se divirtam Pode gravar a mão esse É, né? E agora O importante é que se divirtam Usam a criatividade E que se concentrem Em algo Bom, pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Que sirva de inspiração Para mamães Papais Para vocês fazerem Para vocês fazerem com os seus sobrinhos Espero que vocês tenham gostado Dá um curtir pra mim Se inscreva no meu canal E não, deixe de comentar Um beijo Deus abençoe E até a próxima Mata, né? Bye, bye Bye